Esse dinheiro é nosso. O aviso foi dado. Vocês vão perder tudo. Mas Malvina não quer acreditar. O casamento daquela mendiga com Santiago não vale nada. Ela que se prepare. Senhora Maria Mercedes Muniz, viúva de Santiago. Por que o nome dessa intrusa aparece primeiro? Pois muitas surpresas. Vou abrir o testamento. Ainda estão por vir. Maria Mercedes, nesta segunda, 4h30 da tarde, no SBT.